História de vida de uns caras Pela voz cê já sabe quem é, né? Chamar DJ Fiúza DJ Deluca É o bar É o Natan É o DJ vilão, mané DJ Paripá Ela me vê, fica molhadinha Doida, barra, da bucetinha Só porque nós é famoso Se não fosse ela não daria Não daria Não daria Não daria Quando ela me vê, fica molhadinha Doida, barra, da bucetinha Só porque nós é famoso Se não fosse ela não daria Não daria Não daria Não daria Não daria Pai do Santa 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 Vamo, vamo foder no sugilo Vamo foder no sugilo Vamo foder no sugilo Quando ela me vê, fica molhadinha Doida, barra, da bucetinha Só porque nós é famoso Se não fosse ela não daria 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 Quando ela me vê, fica molhadinha Não doida, barra, da bucetinha Não daria Não daria Não daria Não daria Tudo falta por cima da rua